Uma batida! Grande defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Chupou pra longe de roupa ali. Fred! Fred! E é gol! Que golaço! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Esse é o famoso momento psicológico pra fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, tá tudo aberto e esse time tá com moral pra buscar mais coisa. Bola enfiada entre a marcação. Recebe o Icardi. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Colhou e cortou essa bola. Mata. Torreira. Vem o passe. Ele tem espaço pra jogada. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Bateu! Perdeu! Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Chutão pra frente. Varane.